Boa noite. São raras as ocasiões em que a ciência se antecipa à ficção e realiza missões que parecem ter sido tiradas da cabeça de algum roteirista de Hollywood. Esse é o caso da missão da Agência Espacial Europeia, a ESA, com a nave Rosetta. Por mais de 10 anos, os cientistas da ESA acompanharam com grande preocupação o projeto pioneiro de mandar uma nave ao espaço em busca de um cometa. Esta nave ficou hibernando por mais de dois anos para poupar as baterias. Em seguida, foi despertada pelos computadores e retomou a caçada a fim de preparar o momento em que um robô pousará na superfície do cometa. Tudo isso parece mais ficção do que ciência. Esse é o tema do Matéria de Capa deste domingo. Fique com a gente. A partir de um centro de controle em Darmstadt, na Alemanha, os cientistas enviam telecomandos para a nave Rosetta, que está a 800 milhões de quilômetros da Terra. Esses comandos, que checam os equipamentos e definem a rota, levam 45 minutos para chegar lá. 3, 2, 1, decora. Lançada em 2004, a nave Rosetta, da ESA, tem a missão de abordar o cometa 67P Shuryumov-Gerasimenko, batizado assim em homenagem aos astrônomos da antiga União Soviética que o descobriram há 44 anos. Durante sete anos, ela percorreu milhões de quilômetros, até que os cientistas da Agência Espacial Europeia perceberam que ela estava se afastando demais do Sol e suas baterias alimentadas por energia solar iriam se enfraquecer. Então, ela foi colocada em hibernação e programada para acordar no dia 20 de janeiro de 2014, a fim de iniciar sua fantástica missão. No momento da reativação, a nave estava a cerca de 800 milhões de quilômetros da Terra, próximo da órbita de Júpiter. Horas depois, os computadores da Rosetta enviaram ao centro de controle da ESA, em Darmstadt, na Alemanha, a mensagem tão esperada, estou acordada. Em seguida, ela recomeçou a corrida atrás do cometa 67P, numa viagem que parece tirada de uma série de ficção científica. Ao retomar a corrida em direção ao cometa, a nave Rosetta terá de percorrer milhões de quilômetros. Só quando chegar bem perto, vai liberar o robô que fará a abordagem. Ao longo de dez meses, a nave Rosetta vai percorrer 9 milhões de quilômetros até se aproximar do cometa 67P. Esta viagem está dividida em várias etapas. Em agosto, ela já estará bem perto do alvo e em setembro, esta distância será reduzida a apenas 10 quilômetros. Em seguida, ela fará uma série de evoluções em torno do cometa. Mas, apenas em novembro, o robô Philea vai pousar na superfície do 67P, que tem 4 quilômetros de diâmetro. A exemplo dos demais cometas, este também é constituído de um aglomerado de rochas, gelo e poeira. O plano é que o robô siga de carona nas costas do cometa, conforme ele se aproxima do Sol, monitorando as mudanças provocadas pelos raios e as tempestades solares. As informações serão enviadas à Terra pelo robô Philea. Se der tudo certo, a missão permitirá que cientistas tenham um olhar sem precedentes sobre um dos mais antigos integrantes do Sistema Solar. Esse cometa tem um diâmetro de aproximadamente 4 quilômetros, mais ou menos. Eu digo diâmetro, mas na verdade os cometas não são esféricos, como os planetas. O núcleo do cometa não é esférico, ele tem um formato irregular. Mas de qualquer modo, esse cometa tem um formato irregular com uns 4 quilômetros de extensão, aproximadamente. E qual o período desse cometa? Ou seja, quanto tempo ele leva para dar uma volta ao redor do Sol? Esse cometa tem um período curto até, ele leva 6 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Tem cometas que têm períodos de décadas, ou é mesmo comum que os cometas levem alguns séculos para dar uma volta ao redor do Sol. E qual a distância desse cometa até o Sol? Lembra que como a órbita não é circular, tem uma distância mínima e uma distância máxima. Então quando esse cometa está no seu máximo afastamento do Sol, ele passa a uma distância que é equivalente a quase 6 vezes a distância da Terra ao Sol. O que equivale a dizer que ele passa um pouco além da órbita de Júpiter. E na época de máxima aproximação do Sol, ele passa a uma distância que é comparável à distância da Terra ao Sol. Depois que a nave foi despertada, os cientistas levaram quase um dia inteiro para saber que estava tudo bem com os equipamentos. Foram horas de suspense, já que a resposta colocava em jogo o sucesso do projeto. Eram 18 horas e 17 minutos GMT, 16 e 17 em Brasília, pelo horário de verão, quando os cientistas da EZ em Darmstadt, na Alemanha, receberam a tão esperada mensagem de que os computadores despertaram a nave Rosetta conforme programado. O sinal tinha saído da nave às 7 horas GMT, mas no percurso teve de passar por uma estação da NASA, na Califórnia, a única com capacidade para receber uma comunicação vinda de 800 milhões de quilômetros de distância. Houve uma grande comemoração em Darmstadt. Afinal, já são mais de 10 anos de trabalho e agora foi vencida uma importante etapa. Os cientistas agora vão se dedicar apenas a um acompanhamento da trajetória nas próximas semanas. Em março, eles darão início à checagem de todos os instrumentos de bordo e à colocação da nave na rota para vencer os 9 milhões de quilômetros que a separam do cometa. A operação de teste dos equipamentos e definição da rota é um processo lento, uma vez que cada telecomando enviado da Terra leva 45 minutos para chegar à nave, ainda assim, é muito mais rápido do que as mensagens no sentido inverso. A missão Rosetta já se tornou o grande evento na conquista do espaço de 2014. Por meio dela, os astrônomos esperam levantar novos dados para responder às questões que desde tempos remotos intrigam a ciência, como de onde viemos, para onde vamos e até quando o homem poderá permanecer neste planeta. E por que o interesse nos cometas? Quais são os segredos que eles podem guardar que despertam tanta curiosidade? Pelo que a gente entende atualmente, o sistema solar deve ter se formado a partir de uma grande nuvem de gás e poeira que colapsou, formou um disco com o Sol no centro e aí os planetas teriam se condensado a partir do material dessa nuvem através de certos processos gravitacionais. Nem todo o material dessa nuvem foi consumido na formação dos planetas e do Sol, ou seja, sobraram uns resíduos que ainda estão nos confins do sistema solar. E esses resíduos estão na forma de rochas, talvez, mas principalmente de grandes blocos de gelo. Mas é um gelo sujo, ou seja, é água congelada misturada com grãos de poeira e outros gases e tal. Só que a gente não tem como mandar naves para estudar esses objetos porque eles estão centenas de vezes mais distantes do que Plutão, por exemplo. Então as naves levariam vários séculos para chegar lá. Só que para a nossa sorte, o que acontece é o seguinte. Às vezes, por alguma perturbação gravitacional qualquer, um desses objetos começa a cair na direção do Sol. E isso são os cometas. Os cometas são esses antiquíssimos blocos de gelo e poeira que habitam nas regiões mais remotas do sistema solar e que de vez em quando visitam a região central, passam perto do Sol. E quando os cometas passam perto do Sol, acontece uma metamorfose impressionante que é a formação da cauda. Porque quando eles estão muito afastados do Sol, eles estão em uma região fria, por isso que eles estão congelados, e conforme os cometas vão se aproximando do Sol, eles vão sentindo o calor do Sol e a radiação do Sol e essa água congelada começa a sublimar, passar para o estado de vapor. Então surgem erupções na superfície do cometa, jatos de gases e outras partículas que formam a cauda. Então, nessa época, quando os cometas estão aqui perto do Sol, a gente consegue estudá-los de perto e tentar entender do que eles são feitos exatamente. Aí uma das questões que surge é, por exemplo, se os cometas são feitos de gelo, será que eles contribuíram com a formação dos oceanos na Terra Primitiva? E se eles trouxeram água naquela época, quais outros compostos químicos será que eles também trouxeram? Então, é por isso tudo que os cometas são tão interessantes, porque eles guardam consigo um registro histórico de como eram as condições 4 bilhões de anos atrás. Falando assim de forma resumida, parece fácil dizer que uma nave viaja pelo Universo a milhões de quilômetros da Terra caçando um cometa. Mas o fato é que o mais difícil ainda está por vir. Desde 2004, quando foi lançada, a nave Rosetta já superou inúmeros desafios. Entre os mais difíceis estão chamados flybys. Trata-se de se aproximar de planetas do Sistema Solar para se aproveitar do efeito de gravidade e, em seguida, ganhar impulso para acelerar a velocidade rumo ao cometa. Mas o grande desafio será a reta final, no momento da descida. O diretor-geral da ESA, Jean-Jacques Dordain, comparou o pouso no cometa com a descida do robô Curiosity da NASA em Marte. Dordain lembra que, naquele caso, os cientistas da NASA falavam em 7 minutos de terror, o tempo que o módulo levou para o pouso no planeta vermelho. No caso da Filé, serão 4 horas de terror entre a separação do robô da nave Rosetta e a descida no cometa. Aquele será um momento crucial e colocará os mais de 10 anos de trabalho e o futuro da missão em jogo. Pousar num cometa é muito diferente de pousar num planeta. Porque um planeta, como Marte, por exemplo, tem um campo gravitacional muito importante. Ou seja, ele tem uma força gravitacional que puxa as coisas para baixo. Então, a dificuldade é evitar que a coisa caia com muita velocidade. Então, você precisa de paraquedas, de foguetes, etc. Agora, pousar num cometa é o oposto. O cometa é muito pequeno, do tamanho de uma montanha, mais ou menos, e ele não tem um campo gravitacional forte o suficiente. Ou seja, não tem uma força gravitacional puxando a sonda para baixo. Então, poderia acontecer que a sonda batesse na superfície e voltasse para o espaço. Para evitar que isso aconteça, esse módulo de pouso vai disparar uma espécie de arpão no cometa que vai ancorá-lo na superfície para evitar que ele volte para o espaço. Então, esse módulo vai estar pousado na superfície durante o início da atividade, ou seja, quando o cometa começar a emitir gases e formar a cauda. Faz mais de um ano que cientistas de vários países acompanham a trajetória de um outro cometa, o Aison, que passou muito perto do Sol e conseguiu sobreviver. O cometa Aison, formado por uma gigante rocha composta de gelo e areia, foi inicialmente declarado destruído ao passar a uma distância de aproximadamente 1 milhão e 200 mil quilômetros do Sol, distância muito curta em termos de espaço. Na sequência, ele não conseguiu emergir com o brilho esperado pelos astrônomos. A princípio, telescópios mostraram apenas uma mancha fraca, o que indicaria que grande parte do cometa havia sumido com o calor. Mas outras observações indicaram que ele surpreendeu e escapou com boa parte de sua estrutura. Agora, os astrônomos aguardam o melhor posicionamento dele em relação ao Sol para saber até que ponto ele foi preservado. Qual é a diferença entre os cometas e os demais corpos celestes que estão sempre se movimentando no espaço, como os asteroides e meteoros, por exemplo? A característica mais evidente que diferencia os cometas dos outros corpos do Sistema Solar é a cauda, evidentemente. E a cauda do cometa é uma consequência da composição química do cometa, ou seja, do fato dele ser feito de água e poeira, e da interação desses componentes com a radiação do Sol. Então, por exemplo, um asteroide pode passar muito perto do Sol, mas ele não vai criar uma cauda. Por quê? Porque um asteroide é feito essencialmente de rocha. Então, o cometa forma uma cauda porque ele é composto de materiais voláteis, que se vaporizam na proximidade do Sol. Outra característica que distingue os cometas dos planetas, por exemplo, são as órbitas. Então, os cometas têm órbitas elípticas muito alongadas. Já os planetas têm órbitas que são aproximadamente circulares. Então, as órbitas dos cometas, além de serem muito alongadas, elas podem cruzar as órbitas dos planetas. Isso significa que, de vez em quando, pode acontecer que um cometa colida com Júpiter, por exemplo. Ou, o que é mais comum, pode acontecer que um cometa passe perto de Júpiter, sem colidir, mas só de passar perto de Júpiter, o campo gravitacional é tão forte que ele deflete a trajetória do cometa. Então, nesse sentido, as trajetórias dos cometas são instáveis, no sentido de que um cometa pode mudar de órbita ao longo da sua vida. Em instantes, Rosetta, Philea, de onde os cientistas tiram esses nomes para batizar as naves? E mais, nave norte-americana já abordou um cometa, tirou um pedaço dele e mandou para a Terra. Uma viagem de 10 anos, resumida em pouco mais de um minuto. Vamos ver agora quais foram as principais etapas do voo da nave Rosetta. 2 de março de 2004, a nave decola rumo ao espaço. Um ano depois, em 4 de março de 2005, ela passa perto da Terra para aproveitar o primeiro impulso de gravidade e ganhar aceleração. Na etapa seguinte, quase dois anos depois, em 25 de fevereiro de 2007, a nave repete a operação de empuxo, só que desta vez aproveitando a gravidade de Marte. 5 de setembro de 2008, um encontro de raspão com asteroides TENS. 10 de julho de 2010, uma passagem próxima ao asteroide Lutetia. 8 de junho de 2011, início do período de hibernação. 20 de janeiro de 2014, fim da hibernação. A nave é despertada pelos computadores de bordo. Maio de 2014, deve ocorrer a principal manobra de correção de rota. Agosto de 2014, chegada à área próxima ao cometa. Novembro de 2014, envio do robô que vai pousar no cometa. Agosto de 2015, maior aproximação com o Sol. Dezembro de 2015, fim da missão. Os nomes das missões enviadas para o espaço parecem estranhos e muitas vezes até curiosos, mas há uma explicação para eles. O nome dado à nave Rosetta faz menção à Pedra de Rosetta, bloco descoberto no Egito por arqueólogos franceses em 1799, que permitiu decifrar os hieróglifos. Filé é o nome de uma ilha do rio Nilo, onde foi encontrado um obelisco com inscrição bilingue, que incluía os nomes de Cleópatra e Ptolomeu em hieróglifos egípcios. Foi justamente isso que proporcionou ao historiador francês Jean-François Champollion as últimas pistas necessárias para decifrar os hieróglifos gravados na Pedra de Rosetta e descobrir os segredos da antiga civilização egípcia. Assim como o obelisco de Filéa e a Pedra de Rosetta foram a chave para as civilizações do passado, o robô e a nave de mesmos nomes pretendem ser peça fundamental para desvendar os mistérios dos mais antigos corpos do sistema solar, os cometas. Curioso também é o nome do sistema de câmeras principal a bordo da Rosetta, o Osiris. Apesar de ser uma abreviação de Optical Spectroscopic Infrared Remote Imaging System, o nome é uma referência ao deus Osiris, o mais conhecido da mitologia egípcia, que estava sempre associado à vegetação e à vida. Um dos mistérios que os cientistas esperam esclarecer com a abordagem do cometa é qual a quantidade de água que eles conseguem armazenar. Isto pode estar relacionado com a origem da vida na Terra. De acordo com uma teoria aceita pela maioria dos astrônomos, num passado muito remoto, há bilhões de anos, os cometas circulavam em grande número para o Universo. Muitos deles, carregados com grandes quantidades de água, se chocaram com a Terra, depositando líquido aqui. Foram eles que teriam contribuído para a formação dos rios e oceanos e também pelo depósito de material orgânico. Esse teria sido um dos principais fatores que contribuíram para o surgimento de vida no planeta. Rastro do cometa Halley cria a chuva de meteoros. Imagens do fenômeno foram captadas em Cardiff, no país de Gales. Um meteoro de tamanho e brilho maiores que o normal ficou visível para moradores do oeste da Grã-Bretanha. Segundo astrônomos, o corpo celeste é provavelmente parte da chuva de meteoros Etaquáridas, que traz resquícios do cometa Halley deixados pelo caminho. O Halley passa próximo à Terra a cada 76 anos e deixa um rastro de detritos. O nosso planeta atravessa essa trilha duas vezes por ano. E quando os resíduos atingem a atmosfera, eles queimam e causam a chuva de meteoros. A última passagem do cometa pela Terra foi em 1986, um fenômeno amplamente divulgado. Mas o Halley deixou um rastro de frustrações. No lugar de um astro brilhante com uma grande cauda, apareceu apenas uma pequena mancha no céu, quase imperceptível. A missão da nave Rosetta não foi a primeira, nem deverá ser a última destinada a caçar cometas. Uma nave da NASA, chamada Stardust, já mandou pedaços de rocha de um cometa para a Terra. Durante 12 anos, entre 1999 e 2011, a nave Stardust percorreu mais de 5 bilhões de quilômetros no espaço, realizando inúmeras tarefas. Entre elas, fotografou bem de perto o asteroide Anne Frank, recolheu amostras de rochas do cometa Wild 2 e enviou com sucesso o material para a Terra em 2006. Em seguida, fez imagens do cometa Temple 1, até então um quase desconhecido dos astrônomos. Durante todo o tempo, a viagem da Stardust foi acompanhada pelos cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Passadena, na Califórnia. Finalmente, em março de 2011, com o combustível já perto do fim e já sem condições de realizar outras missões, a nave mergulhou para sempre no universo interestelar. O que já foi possível aprender com os cometas? Quais são as principais histórias relacionadas com eles? Em 1986, teve uma passagem do cometa Halley e a NASA mandou uma sonda chamada Giotto que fez as primeiras imagens razoavelmente decentes da superfície do núcleo do cometa. E aí, nessa época, descobriu-se que a cor do núcleo era bem mais escura do que se imaginava, indicando que, apesar dele ser feito principalmente de gelo, na verdade é uma água congelada muito suja, muito cheia de partículas de poeira, principalmente na superfície, pelo jeito. Em 2005, por exemplo, teve uma outra sonda da NASA chamada Deep Impact que disparou uma espécie de, enfim, projétil contra o cometa para levantar poeira, literalmente, para escavar um pouco o material abaixo da superfície e aí poder analisar a nuvem de vapor e partículas que essa colisão levantou. E aí descobriram, por exemplo, que as partículas são bem mais finas do que se imaginava, muito menores do que grãos de areia, por exemplo. E aí, em 2006, teve uma outra missão da NASA chamada Stardust que passou perto o suficiente da cauda de um cometa e conseguiu coletar uma amostra das partículas da cauda do cometa. E aí essa amostra foi enviada de volta para a Terra, dentro de uma cápsula, reentrou na atmosfera com paraquedas e tal, foi recuperada no solo e aí os cientistas puderam analisar em laboratório a composição química desse material. E entre várias outras coisas, eles descobriram a presença, por exemplo, de aminoácidos, que, ok, não é vida ainda, mas são moléculas extremamente complexas no cometa, né? O que reforça aquela ideia de que talvez os cometas tenham contribuído com a formação e a composição química dos oceanos na Terra primordial. Daqui a pouco, o que existe na Terra que se parece com um cometa. E mais, no congestionado espaço extraterrestre, os satélites caçam até tempestades. Se fosse possível ver um cometa de perto, a imagem seria de uma única montanha dos Andes ou dos Alpes coberta de gelo de 3 a 4 quilômetros de diâmetro. Agora, junte na imaginação um pouco de poeira e uma calda brilhante. Pronto. É assim que eles se parecem. Há séculos, os astrônomos vasculham o espaço em busca dos cometas. Rápidos e brilhantes, eles constituem uma visão surpreendente. São belos e previsíveis. Alguns deles vêm nos visitar de tempos em tempos, explica esse cientista do Instituto Internacional de Ciência Espacial. Já esse cientista da ESA explica que o interesse principal nos cometas se deve ao papel que eles podem ter desempenhado ao trazer vida para a Terra há bilhões de anos. Na Europa, dois centros de pesquisa se dedicam à caça aos cometas. Um deles fica em Turingen, na região central da Alemanha. De lá, equipados com alguns dos mais avançados telescópios, os astrônomos fazem uma vigília que cobre 24 horas por dia. Foi dali que eles puderam acompanhar boa parte da trajetória do cometa Aison, que passou perto da Terra no ano passado. O outro centro da ESA de busca aos cometas fica na Suíça. Numa experiência única, cientistas da Universidade de Berna tentam produzir minicometas, partindo da fórmula básica. Água, gelo, rocha, gases e poeira. Primeiro, juntam-se os ingredientes numa vasilha. Em seguida, um toque de poeira espacial. Depois, a mistura é submetida a uma temperatura de menos 200 graus Celsius. No próximo passo, a fórmula é despejada numa espécie de molde. É só isso. Acaba de ser produzido um minicometa que está pronto para ser usado em experiências. Calcula-se que existem mais de um trilhão de cometas no Universo. A União Internacional de Astronomia registrou a primeira descoberta de um cometa feita por astrônomos brasileiros. O novo cometa foi batizado de C2014-4 Sonear, sigla em inglês para Southern Observatory for Near-Earth Asteroids Research. O objetivo do Sonear é descobrir os chamados NEOs, outra sigla, esta para Near-Earth Objects, ou objetos próximos à Terra. Nessa categoria, entram cometas e asteroides que se aproximem perigosamente da órbita terrestre com a possibilidade de colisão. O espaço extraterrestre está congestionado por inúmeros satélites dedicados às mais diferentes missões, da caça aos cometas, a comunicações, espionagem e ao rastreamento de tempestades. Construído na Universidade Estadual de Maryland, esse satélite será transportado em breve para o Japão, de onde será lançado ao espaço em fevereiro. Seu objetivo? Localizar, analisar e emitir alertas sobre tempestades tropicais. O nome dele é Observatório CORE, da Missão Global de Medição das Precipitações, mas é conhecido apenas como GPM. Ele foi projetado para observar a formação das tempestades tropicais sobre os oceanos e acompanhar seu deslocamento, emitindo alertas para centros meteorológicos na Terra. Seus instrumentos também vão permitir um melhor levantamento do volume de chuvas e neve nos mais diversos pontos do globo. Se há uma tarefa da qual o homem não vai desistir nunca, é a tentativa de descobrir de onde viemos e para onde vamos. Esse é o desafio que move astrônomos, físicos e outros cientistas. Claro que a torcida é para que eles consigam solucionar esse quebra-cabeças. E aqui deixamos vocês com uma questão. Quem chegará primeiro a uma resposta para a origem do homem? A ciência ou a ficção? O Matéria de Capa fica por aqui. Obrigada pela companhia. Nós voltamos no próximo domingo às sete da noite. Boa noite a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti